Ah, eu dei um jeito, um amigo da Saveiro Vai passar na sua porta de três em três horas Tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito e um trocado pro carteiro Pra quando for entregar suas contas em casa Enfiar nossa foto no meio Ah, eu vou fazer de tudo pra você lembrar De mim Ah, já dei função pra todo mundo trabalhar Na empresa volta pra mim Vai passar na sua lua Bater o seu portão Alguém que eu contratei Só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim E que até a sua mãe tá nessa Ah, eu dei um jeito, um amigo da Saveiro Vai passar na sua porta de três em três horas Tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito e um trocado pro carteiro Pra quando for entregar suas contas em casa Enfiar nossa foto no meio Ah, eu vou fazer de tudo pra você lembrar De mim Ah, já dei função pra todo mundo trabalhar Ah, já dei função pra todo mundo Ah, eu vou fazer de tudo pra todo mundo Vai passar na sua rua Bater o seu portão Bater o seu portão Alguém que eu contratei Só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim E que até a sua mãe tá nessa Volta aqui até a sua mãe tá nessa E que até a sua mãe tá nessa E que até a sua mãe tá nessa